E vai cair na porrada agora Vixi, eu comei sua porradeira ali do nada Cadê? O que a Marcia falou isso? Quero ver Que aqui está na frente do local não Ah, não sou o que aguenta não, mas foi esse cara aí que está na sua frente aí, mano Não sou o que aguenta não Foi esse cara de boné aí, o cara de boné aí que falou aí Foi esse aqui? Foi esse aqui? Foi esse aqui? Foi o cara de boné que falou aí a parada de você Ah, tô achando que é você, eu vou cair na porrada com você mesmo Vem aqui, vem Cuidado, cuidado Cuidado que quando minha mão bate no rosto de alguém a parada fica doida Ah, então pode cair na porrada, viu que aqui é cabra macho Tranquilo então Cuidado, cuidado Cuidado, aí não Não sei o que eu quero Eu não sei o que eu quero Sai daí, rapaz Quebra ele, quebra ele Pega ele, pega ele Vem aqui Vem aqui, vem aqui eu vou te matar Que isso, mano, sai da que isso, irmão Tô brincando, tô brincando, pode ficar tranquilo Ô, saber que me ajuda, eu quero me bater Vou matar não Ô, pode ficar tranquilo, não chama atenção não Que daqui a pouco eu acho que eu vou te bater de verdade Eu sou o cabra macho, mas eu não vou te bater não Cê tá louco, cê tá maluco Cê tá maluco, cê tá maluco, cê tá maluco Eu não telefonema, parece 75 pessoas aqui, irmão Tô ficando com ele Cê tá maluco, cê tá maluco Cê tá maluco, cê tá maluco Tá maluco, essa parada aqui, mano Quero saber porque que eu tô com o level alto, velho Olha meu XP Ih, minha comida tá descendo igual o caramba, calma aí Caralho, meu XP Ah, tá, mano, é que eu falei no vídeo o cara botar o... Sabe que ele botou VIP? Ou ele botou XP, mano Acho que ele botou XP pra poder pegar qualquer trampo, velho Ah, sim, pode crer, entendi, velho Tá precisando de uma carona, é? Pô, alguém falou ali comigo, eu acho Mas eu já meti o pé Calma aí, mano, deixa eu ver uma parada aqui Só testar um negócio aqui É, empregos especiais Dá pra pegar esse aqui? Ah, dá pra pegar a mecan taxista Não Serviço de para VIP, ah tá, não foi VIP não Então ele botou só XP Tá safe Então a gente já pode vazar do Sedex Entregador de gás, motorista Maquinista, entregador de gás Caraca A gente já pode ir na sequência aqui e ver motorista, né? A gente não viu esses aqui, ó Eu quero fazer todos Aí depois a gente já fica livre também Motorista, esse aqui será que é o quê? Aqui na cidade, pá Maquinista É, é, mano, vamos fazer motorista Pra pegar um carro Tá certo, tá certo, tá certo Calma aí, calma aí de boa, de boa Eu peguei aqui motorista Agora só tem que ver onde que eu tenho que ir, velho Calma aí Eu vou reto aqui e viro à direita Pertinho, pertinho de motorista, hein? Seixo, ó, ele aqui do lado A gente faz isso aqui Eu vou tentar pegar hoje mesmo um carro Na OLX Na OLX eu vou pegar um carrinho Vou ver se eu consigo Porque na loja não tem Então tem que ser na OLX Ó, chegou um cara aí pra trampar, mano Deixa eu ver se ele tá... Ixi, botando música aí Botando música em ônibus, mano Porra, que negócio chato, velho Busa, afasta o seu caminho Tá, demorou, ó A gente tem que fazer o trajeto Ah, ali, naqueles pontos vermelhos ali, ó Deixa eu desmarcar no mapa aqui Essa paradinha Tranquilo, hein? Vamo lá, hein? Vamo ver a primeira pessoa? Tem como, não Ó, eu não vi nos comentários Esqueci, pessoal, animal Depois eu vou dar uma olhadinha Porque eu perguntei, né Pra ver a primeira pessoa Tranquilo 37 contos, tio Vambora Cara, é o mesmo ponto pra cada um, lá Ele vai parando ali Eu também paro Ah, mas seria maneirinho Eita, nós Tranquilo, hein? Seria maneirinho Se tivesse uns pedestrezinho, né Uns NPCzinho Mas já tá tranquilo Se tivesse um NPC Ficaria top Vamo ver quanto que a gente Vai ganhar de dinheiro nisso aqui Aí eu já vou no banco Ver quanto que eu tenho Pra somar tudo, velho Pô, tinha pedido um VIPzinho Só pra ficar de boa Os caras botaram XP, mano Quebrou, né, mano Agora a gente já tá com XP altão, velho 24, velho Mas é, tipo, é Eu não jogo toda hora, né Eu entro pra gravar, né Mas tá tranquilo Valeu Mesmo assim, valeu Ó, ainda já vamos ganhar Uma graninha aqui, ó Eu acho que a gente Vai pegar pelo menos Um golzinho, velho Um golzinho Tá tranquilo pra pegar, hein Eu acho que eu já tinha uns Quatro mil Mais mil agora Mais esse aqui Acho que a gente Combinando ali A gente já pode Pegar um carrinho com o cara Na OLX, hein Vamo ver, vamo ver Calma aí Como eu tô jogando de noite Aqui no servidor Tá noite Será que é isso também aqui? Vamo ver se vai ficar de dia, cara Eu não vou dar essa reparada também Tá, eu vou fazer um cortezinho aqui Que isso aqui é um, tá ligado? É um trampo chato, mano Então eu vou Vou ver quanto é que vai dar no final Aqui de grana pra nós Tá, acabei de deixar o ônibus ali Os caras tão testando a parada no servidor aqui E tá meio que atrapalhando Falar aqui Então daqui a pouco eu volto com vocês Calma aí Voltando, voltando, voltando Depois de um tempinho Realmente vai ficar de noite, cara Se eu tô gravando de noite Já vai ficar de noite mesmo, ó Vamo dar uma olhadinha aqui, cara Que que eu vou fazer Eu vou comprar um carro Na OLX Por quê? Porque... Tá ligado? Não tem... Pô, tá ligado um atropelátil Tá ficando doido? Olha o tamanho do cara ali Tentando dar amiguezinha aí Deixa eu chamar Nossa, eu tô sem celular, velho E onde que vende celular aqui, mano? Tá acontecendo aqui, tá acontecendo aqui Tá acontecendo aqui, tá acontecendo aqui Eita que tá Olha os caras passando Os caras passando Comprei, comprei o celular, comprei o celular Beleza Não sabia que aqui vendia não, mas vende celular na maquininha aqui, cara Essa é boa, hein, mano Maquininha de comida vende celular, velho Hum, tranquilo, tranquilo Deixa eu pegar aqui o celularzinho Pronto, chamei um táxi Chamei um táxi que a gente vai lá dar uma olhada A gente vai dar uma olhada nos carrinhos só pra ver Ah, acho que vai ter que ser o golzinho, né, velho Vai ter que ser o golzinho Mas vou pegar um táxi que eu vou lá pra cima Que aí eu já peço pro cara ir lá, tá ligado? Ponto de referência Beleza, mano Atropelar Deixa eu só checar aqui quanto é que eu tenho de dinheiro, velho Pior que ninguém tá vendendo carro, hein, velho Caralho Chega o dinheiro que eu tenho aqui, meu medo O quê? 102 mil? Que parada é essa, mano? É, mano, dinheiro acumula? Deixando aqui no banco? Estou com 102 mil, velho Caralho Vou fazer o seguinte, mano Eu vou lá ensinar na loja de carros então Comprar o carro, velho Bora, bora O que é essa moto aqui, tio? Isso aqui é a área verde? Não é não, irmão Acho que já era essa moto aqui, hein, irmão Muito obrigado aí, velho Muito obrigado aí, tiozão É nóis, pelo amor Muito obrigado Deixa eu ir ali pra cima ali Eu vou pegar um carrinho, velho Vou comprar um carrinho, irmão Nossa, se fosse a polícia eu tava quebrada agora, hein, velho Chegamos, chegamos aqui, tranquilamente Deixa eu ver se vai ter carro em estoque, né, velho Esse aqui é o problema, mano Tem os estoques de carro, velho Deixa aquela motinha ali, mano Tomara que ninguém pega Senão eu vou voltar a pé Amém, vou voltar carro de realidade, né, mano Opa, o limite de carro foi aumentado? De 280 pra... Ah, 2010 Nossa, é um Fusca, né, mano A Fiat Pontos já tá... Que isso? Os carros tá tudo sem porta, velho Aí eu não quero não, velho Carro sem porta não Calma aí Aqui já tá no limite Aqui ainda não tá no limite Hum, Celtinha Celtinha, 40 pau, mano Dá pra pegar, hein O G5 aí, ó Esse aqui Vai ser esse aqui, hein Comprar Comprar com o dinheiro normal Pronto, você comprou o Vigo G5 Tá, 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 tá Tá, demorou Agora eu vou sair daqui Comprei o carrinho Cadê ele? Olha ele aqui Que delícia Compramos um golzinho Tranquilamente Deixa eu trancar Ligar aqui, ó O farolzinho Trancar o carro E dar uma ligada Dá um cinto de segurança Botei o cintinho de segurança De boa Agora a gente não tá mais a pé, velho Cuidado, mano Agora eu passo por cima O carrinho é nosso, velho Eu falei que ia fazer outro trampo lá, né, mano Esqueci, eu sou um animal, velho Será que dá pra tunar carro? Será que dá pra deixar esse carro aqui tunadinho, velho? Nos trinque? Tipo, diferenciado? Deixa eu ver aqui Se tem algum lugar aqui pra tunar Olha, tem Tem lugar pra tunar, velho Vambora A gente tá perto Vamos dar uma passadinha ali pra ver Se é a gente mesmo Ou se tem que ser mecânico, velho Nossa, se der pra tunar esse carrinho aqui Vai ser top, hein É aqui, mano Motor Grátis Caralho, mano É, guys Tô olhando aqui Não dá pra mexer em nada Nesse carro aqui direito, cara Esse carrinho que dá pra mexer Só algumas coisinhas É caro, hein, velho Não é barato, não, velho Dá pra mudar a cor Deixa eu ver essa cor secundária aqui Se muda alguma coisa Muda Muda Bem levezinho Mas muda Tranquilo Tranquilo Chegou o cara aí, ó O carrinho do cara é top, hein, velho Mano, aqui não tem ilumidade, não Tem que pegar a gasolina 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 Como tem um gasolina aqui? Eu tô aqui embaixo Beleza Vai acabar a gasolina Eu não sei onde que tem posto aqui Eu lembro que ali na frente tinha gasolina, velho Gasolina, por favor Onde você fica, desgrama? Onde tá esse posto, velho Pô de gasolina Acabou a gasolina Beleza Acabou o posto Acabou o posto Acabou a gasolina Possível que não vai ter um mecânicozinho pra ajudar nós, né Nossa, esse carrinho ficou massa, velho Deixa ele aqui com o carro Coisa acabada aqui Que eu chamei um mecânico, velho Agora se esse mecânico vai vir aqui trazer a parada pra mim Aqui do lado tem um negócio de carro também, velho Posso ali ver se tem como comprar ali, velho Ou se passar algum doido aqui Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui Que isso aqui é negócio de carro, velho Vai que aqui dentro vende O caramba, hein Onde que tem posto aqui, velho Aleluia O mecânico atendeu Alguém me enviou a mensagem Calma aí Deixa eu ver aqui Cadê, cadê, cadê O WhatsApp Contrato ajudante de caminhoneiro Pago dois mil por viagem Nesse momento não, valeu O cara mandou mensagem, mano Nem dei meu número pra ninguém, fi Ô mecânico tá vindo de ré, mano Só pode, velho Brincadeira, mano Onde que esse cara tá, velho Beleza Eu gasto quinze pra enviar mensagem, mano Carai Ô mensagenzinha, cara Ah, o cara falou que tá assim, olha lá De boa, de boa Perguntei se o mecânico tava com a minha Tá vindo, tá tudo tranquilo Tava tendo bastante corte nos vídeos, né Ah, lá, lá, lá É porque... Tá ligado? Tô aqui paradão esperando, velho Não tem nem como O cara já vai tomar um ban ali em cima, ó Já mandou um salve, sei Aê, boa noite Ô, boa noite Ô senhor, acabou Meu carro tá tranquilo O negócio que acabou a gasolina Ah, ó Entra aqui no carro aqui do mecânico Que entra ali Que isso? Muito obrigado, senhor Tá deixando o seu carro Eu já fechei ele ali Acho que tá tranquilo Ah, o senhor vai guinchar ele Aí sim, aí sim Aí sim Gente boa, hein Pode tá levando até o posto ali mais próximo? Sim, por favor Aí sim, hein, mano Já cobrou o carro Já tá sendo rebocado Desgramado, velho Se liga Meu Deus do céu, velho Vixe O carro ficou pra trás, velho Olha isso Por favor, não bate no meu carro não, velho Beleza Eu não vou falar nada, velho Ô, senhor É meu carro, senhor Ah, tá, guys Ok, ele mandou falar aqui Que aquele carro ali Não tá fazendo aquilo ali, não Aquilo ali que vocês estão vendo Não tá sendo visto, tá ligado? Que vocês estão falando assim Ah, eu tô vendo Mas você não tá vendo nada, velho O carro nem aqui mais tá, tá ligado? Provavelmente quando ele sair do carro dele Vai aparecer meu carro aqui Ó, meu carro tá lá atrás, ó Paradão lá atrás, ó Beleza Tranquilo e calma, irmão E esse posto aqui não dá muito safe, não, velho Aê Deixa eu ver se vai dar certo aqui Cadê meu carro, tio? Não tá aqui não, velho É, meu carro ficou lá pra trás, eu acho Eu acho Pra ver ele tá aqui Que isso, mano Cadê meu carro, velho? Então, acho que ele ficou lá atrás, só Calma aí, deixa eu ver aqui o negócio Daqui a pouco pra cá E ver se ele volta ali Localiza aí, não segura aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ó, nem tá 3 Vai em propriedade e clica no carro É, tá lá embaixo, lá, ó Ficou lá embaixo, parado Deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá, ó Tenta me seguir Deixa eu ver aqui O seu carro Pega o seu carro lá Meu Deus do céu O cara deixou meu carro lá pra trás, velho NA mecânico Olha onde tá meu carro, velho Desgrama, velho Mecânico contratado da... Então aqui é do... Da China, irmão What the hell? Cadê meu carro, velho? Vê aí, tenta ver de novo Pra mim ele tá lá no posto Meu Deus, mano Nossa, agora ele tá lá no posto, velho Meu Deus do céu Entendi É isso aí, mano É um carro desenvolvido muito avançadamente Alguém me ajuda Valeu, valeu Quanto é que ficou, mecânico? Não entendi Ficou quanto? De boa, de boa Ah, valeu Valeu então, velho Valeu então Valeu então Vou botar a gasolinazinha De boa Tá, acho que agora eu tenho que pagar em algum lugar aqui Tem alguma ajuda, senhor? Não, não Só tenho que achar quem eu tenho que pagar aqui Ela tem Pode me pagar, se quiser Ok, essa aí eu fico sem dia pagar gasolina É ali, ó Muito obrigado, senhor De novo, mano Nossa, a gente boa ali, hein Ah, aqui, o cara aqui, ó Tem que pagar eles, galera Não adianta eu botar gasolina sem pagar, não Parece que todo mundo que conversa não é de pronta Comprei, paguei, tudo certinho Comprei, tem que comer alguma coisa, velho Deixou aí, velho Bom trabalho pra vocês aí, hein, moço Bom trabalho de que, mano? Bom trabalho só, mano O que você não tem dessa tela de verde pra combinar com seu cabelo? Não, verdinho fica muito feio esse carro Não, mas ele ia ficar bonito, na verdade é um verde, assim, bem claro Ele ia ficar bonito, hein Entendi, entendi Qualquer coisa dá uma passadinha aqui, hein Bozão Vai, fica pra querer, mas tem que ser namoradozinho Deixa eu fechar aqui a porta, que essas ruas aqui é bem perigosas, né É o seguinte, agora eu quero achar o quê? Quero achar um... Quero achar um trampo aqui, mano Trampo pra ganhar mais grana, fi Mas só que, é... Esses carros assim... A gente pega ele Pega ele? Pega ele? Carai, tio A gente tenta me pegar aqui, o que vocês vão ver, mano? Ah, olha lá, olha lá Esse carro de preto aí, o carro de preto ali, ó Ô, senhor, senhor Aquele cara tava vindo atrás de mim, querendo me assaltar Aham, acabei de avisar aqui, pô Acabei de avisar Valeu, valeu, valeu Ô, senhor, me dá caramba, me dá caramba Calma aí, mano, entra aqui do lado de cá Entra aqui do lado de cá Ah, vai a pé, vai, tio Sou Uber não, tio É nóis, é nóis Valeu Eu fiz erro Ela agora, né? Todo mundo deu carona Olha os caras aqui, olha os caras aqui Ahn, minha polícia, mano O cara passou aqui por perto de mim, mano Beleza, polícia aí Já era, os caras já deram até pinote na polícia, velho Pô, bagulho, agora como é que eu vou achar onde que pega o trampo, mano? Onde é que pega o trampo ilegal, mano? Aqui pega os trampo legal Agora, o ilegal Deixa eu ver aqui no mapa se eu consigo achar, velho Deixa eu ver aqui se eu consigo Se eu conseguir, a gente vai conseguir, velho Ô, irmão, ô, irmão, ô, ô Cheguei, 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 cheguei Deixa eu dar um papo aí, mano, tô ligado que cê fez a tatuagem aí, mano Onde é que eu vou nos trampo aí, tá ligado? Que esse trampo, trampo errado, mano Os trampo que a gente consegue aí, velho, foi apenas uma grana boa Só entra na organização, velho Que isso, mano, não dá pra gente fazer um freelancer, não? Tipo, pegar uma paradinha, fazer, vender Até onde eu sei, não, pô Caralho, mano, aí quebrou, hein, velho Eu vou pegar uma org sexta-feira, se cê quiser dar um salve depois Pra pegar o quê? Uma org Caralho, mano, aí sim, velho Compre aí, mano, mas parai, velho Pra mim, tipo, qualquer um podia fazer uma plantaçãozinha no lugar aí, velho Eu não sei, mano, se pode ou não Se você comprar arma, tá ligado? Eu não sei direito Pode crer, eu vou dar um jeito aí, mano, valeu aí Porra, mano, o cara tem fusca, velho Pô, eu acertei eu desligar esse carro aqui antes de sair, né? Trancado, de boa Fechei a portinha Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa Eu só tô achando processador, tá ligado? Eu não acho o nome disponível Tem duas casinhas vermelhas assim, velho Será que é nesses lugares? Campo de coca, aí Eu só acho essas paradas, velho Daqui a pouco eu vou dar um soco no carro de alguém aqui sem querer Processador digital Vamos dar uma olhadinha nesse Szinho aqui Tá perto? Vamos ver no que que dá isso aqui, velho Ah, vou dar a última checada nesse lugar aí, mano Aí depois eu fico informado Vou pegar informado Direitinho do fusquinho ali agora, hein Essazinha aqui, acho que não tem nada, hein, mano É o que? É banco? Deixa eu ver, acho que é banco, ó É banco, carai, velho Aquela casa vermelha lá em cima Tenho certeza que é lá, mano Eu acho que é lá, velho É a única casa vermelha que eu vi, tá ligado? Essa casa aqui, ó É a única, velho Será que é aqui que pega a parada, mano? Eu lembro que era uns terrenos assim, tio Pra cá, mais ou menos Aqui pra baixo Antigamente, né, mano Agora... Se é assim, eu não sei, velho É a única casa vermelha Vou dar uma checada, velho O último ponto que a gente vai É lá, velho Casa vermelha Se é lá, eu não sei, mano Vou aproveitar aí Tá tendo corte pra caramba Que eu sei nesse vídeo, mano Mas... Estamos chegando no nosso último ponto de checagem, mano Se não for aqui E aí... A gente vai ter que ir no próximo vídeo Ir lá em alguma facção agora, mano Tá ligado? Porque aparentemente é só... Pelo que o cara falou que é só facção Pode pegar as paradas, tio Estamos chegando aqui, mano Estou lembrado dessa parada aqui Eu já passei por um lugar desse assim, mano E lá no finalzinho Dá pra pegar o trampo E aqui é o trampo de alguém, mano Hummm... As coisas dele... Vale... Hummm... Não era pra aumentar aqui, hein, mano Não acho, hein, velho Eu lembro que era aqui pro fundo, aqui, ó No pier... Alguma parada assim, velho Por favor, que eu não entrei no lugar errado, mano Onde é que é a parada, velho? É ali, naquela casinha ali, velho Eu tenho certeza, naquela casinha ali Deve ter alguma coisa, mano Acho que é aquela casinha Eu lembro que um tempasso atrás Quando eu joguei aqui, mano Era na casinha dessa aqui, ó É aqui, é aqui Não é aqui mais Aí quebrou, velho Aí quebrou Se aqueles caras... Tentar vim pra cima de mim Eu tô ferrado agora, velho Então, aí, vou dar uma passada naqueles caras ali, velho Será que dá ruim? Se eu parar e perguntar a eles, mano Por que eu acho que eu vou tomar um cego aqui agora Se eu parar aqui, velho Já nem estão mais aqui, velho Essa casa vermelha eu acho que é alguma coisa, mano Agora eu não sei se eu posso entrar ou se aqui é alguma gangue, velho Isso que me quebra a cabeça, velho Cadê aqueles caras que estavam aqui, velho? Ó, aqui é a parada de gás, ó Aqui acho que é trampo de gás, ó BGO gás Será que eu posso entrar nessa casa vermelha? É que as outras facções não é casa vermelha, velho Se der pra entrar vai ser aqui, mano Agora se não der pra entrar Eu vou e vaso, mano Fala que eu tô no lugar certo, mano Eu não faço ideia de onde que eu tô, velho Juro pra vocês, mano Não sei se aqui é o lugar certo Ou se eu tô muito não enrascada, velho Acho que eu tô não enrascada Nossa, aqui é pra lavar dinheiro Vaza, 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 vaza Não é aqui, não é aqui É, gás, não é aqui, velho Então parece que a cauda daquele cara tá certa, velho Acho que tem que conversar com os caras daqui mesmo, velho Acho que tem que conversar com os caras das facções Pra poder ver como é que faz, velho Então eu vou ficar com o vídeo por aqui E aí no próximo vídeo a gente vai nesses locais aí, velho Ver se a gente conversa, velho Aqui eu quero já entrar pro lado dos caras mesmo Já foi decidido E é nóis, velho Então deixa aquele like Ixi, show o cara aqui, mano Deixa eu vazar, velho Deixa eu vazar Que eu não sei quem é aquele mano ali, velho Olha quem é que ele ia roubar meu carro Ah, olha a merda que deu com meu carro Não vou falar nada Tava voltando pra cidade O carro capotou E deu ruim Deu PT, deu PT Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho